A gente tem casos, podcasts aqui no país, lá de 2004, só que a gente não pode esquecer que essa popularização, ela se deve muito também a essa disseminação dos celulares, né, dos smartphones. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast nós conversamos sobre o fenômeno dos podcasts. O nosso entrevistado foi o professor e pesquisador da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, Elton Bruno Pinheiro. Ele é doutor em radiodifusão pública e é coordenador do Laboratório de Áudio e do Núcleo de Estudos, Produção e Inovação em Linguagens Sonoras da UNB. Também participaram do bate-papo o publicitário e produtor executivo da EBC, Gidel Queiroz Jr., e o radialista e podcaster Mário Sartorello. Na conversa, eles falaram sobre as semelhanças de linguagem entre rádio e podcast e sobre como as novas tecnologias vêm expandindo as ondas radiofônicas. Também comentaram a respeito do caráter democrático dos podcasts e falaram da urgência de um debate sobre regulação, liberdade de expressão e responsabilidade das plataformas em casos de crimes e fake news. Vem comigo ouvir esse bate-papo. Professor Elton, vamos começar explicando para quem está nos ouvindo. Tem gente que ainda não tem familiaridade com podcast, às vezes não sabe nem o que é, né, professor? Vamos explicar para o pessoal que formato é esse? Ah, vamos sim, Juliana. Aproveitar essa oportunidade para conversar falando de rádio e criando esse diálogo aí com as inovações, né? Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Mário, para o Gidel e para a Roberta, né? Obrigada. Nos bastidores, você me pergunta, né, o que é que é isso, né, o que é que são os podcasts, que muita gente ainda não está sabendo o que é. Bem, eu acredito nos podcasts como uma modalidade radiofônica também. Eu explico, sabe, Juliana, porque se você perceber bem, o que é que nós temos como base dos podcasts? O uso da mesma linguagem, né, ou dos mesmos elementos de linguagem que nós comumente utilizamos na produção radiofônica. Nesse sentido, a gente pode entender como uma modalidade, né, de rádio. Agora, sem querer entrar nas polêmicas, né, de podcast e rádio, rádio pode ser também incluído nessa podosfera, né? Há autores, há colegas, pesquisadores e produtores que criam aí essa, uma dualidade que eu acho que não é tão produtiva assim, mas vale a pena a gente tocar. Eu vejo que a gente precisa perceber esse cenário dos podcasts, também voltando a ensinar também, assim como a linguagem radiofônica é apropriada, né, pelo processo de produção dos podcasts, a gente tem também esse novo fenômeno, né, da podosfera ensinando, né, algo ao rádio, né, que talvez esteja nessa forma, né, de aproximação com as audiências de nicho, né, aqueles grupos mais especializados, né? Então, se eu pudesse falar, assim, quatro palavrinhas básicas pra ajudar a gente a definir podcast, eu falaria em coisas como, é, muito marcantes, né, nas produções, principalmente aquelas que estão alcançando aí audiências maiores no nosso país. A informalidade, e aí a gente vê, olha, isso é muito típico do rádio, né, tá na história, tá na história do nosso rádio, esse jeito de conversar, o rádio amigo, o rádio companheiro, o rádio que cria laços, né, que estabelece essas relações com as pessoas, que cria vínculos, inclusive tem uma pesquisa que o Ibope fez uma vez junto com um instituto chamado Antropomídia, que estabelecia exatamente essa característica do rádio, né, na relação com as pessoas no cotidiano, seria como o amigo, né, aquele que tá ali o tempo inteiro. Essa informalidade tá presente nos podcasts. Uma outra palavrinha seria a autenticidade, né, que tem muito a ver também com essas escolhas que muitas vezes a audiência faz, né, os ouvintes, os ouvintes e leitores, né, dos podcasts, eles fazem as suas escolhas a partir dos seus assuntos de interesse e também dessa autenticidade dos comunicadores e, olha, a gente escuta isso e percebe isso também no rádio, né, muitas vezes a gente escolhe um programa pra ouvir, essa aproximação que a gente tem com os apresentadores, com os locutores, com os repórteres e aí a gente ainda pode falar, né, aí de uma questão do som, né, porque a gente vive numa cultura muito visual e agora com tantas plataformas, tantas telas, né, é uma forma da gente se reconectar ou se conectar de uma maneira diferenciada com o público, né, que encontra aí nessa mensagem do campo sonoro uma forma diferenciada, né, de consumir e até de assimilar os conteúdos. Então, acho que é por aí, né. Mas, professor Elton, você citou o fenômeno, né, o podcast como esse fenômeno, assim, a gente tem falado muito sobre isso, mas minha dúvida é, no Brasil a gente pode considerar que é um fenômeno também, as pessoas têm feito muito podcast, mas elas consomem muito também esse formato? Sim, têm consumido bastante, bastante mesmo, Juliana, tem sido crescente, né, esse consumo de podcast no Brasil. Pra você ter uma ideia e pra quem tá nos ouvindo aí poder, assim, dimensionar, né, esse boom dos podcasts, o Brasil hoje, ele é um dos cinco, assim, mais especificamente ele tá ali na quinta posição, né, num ranking internacional entre os países, né, ali com o maior número, né, de ouvintes, né, mas tem uma outra coisa que nos ajuda a entender isso, né, ouvintes de podcast, que seria essa popularização, vou colocar algumas aspas aqui, né, do fato das pessoas cada vez mais terem ali os seus smartphones, né, Então, o fenômeno do podcast, ele é anterior, né, ter ele aqui, enfim, a gente tem casos, podcasts aqui no país, lá de 2004, né, já fazendo, já existindo e criando ali uma audiência fiel. Só que a gente não pode esquecer que essa popularização, ela se deve muito também a essa disseminação dos celulares, né, dos smartphones. Então, o Brasil, né, aí corrigindo, o Brasil, ele é um dos cinco, né, ele tá na quinta posição do ranking com o maior número de celulares, né, e smartphones, são 109 milhões de pessoas no país, quase a metade da nossa população que possui um smartphone. E aí você tem, no Brasil, sendo o segundo maior mercado, atrás só dos Estados Unidos, no consumo de podcast e na produção, que também nos chama muita atenção, né. Só em 2021, né, no número de ouvintes, ele cresceu 24%, né. Essa pesquisa é de uma dessas plataformas que tem sido bastante consumida no nosso país, né. Eu acho interessante que o podcast acaba sendo bastante democrático, né, esse formato é bastante democrático. Eu tava conversando com o Gideu sobre isso, né, Gideu. Se quiser falar um pouquinho também sobre como você vê, às vezes até pra quem não tá muito familiarizado, que não tem um formato muito quadrado, pelo contrário, né, a possibilidade, várias possibilidades. É, porque quando a gente conversa sobre podcast, a gente quer definir qual é o formato dele, né. E geralmente não existe um formato fixo, né, porque existem podcasts de cinco minutos, ou até menos, né, às vezes, e chega de ter uma época, em 2008, né, na época, acho que, que o que o Elton vai lembrar também, do Jovem Nerd, que foi um fenômeno aqui, né, eles nos limitavam até uma hora, né, era uma conversa entre amigos, depois foi passando, e hoje tem podcast que chegam a quatro horas de duração, né. Então, geralmente, podcast, a gente não tem um formato específico pra dizer que é um podcast, mas é entender que existe um, na rádio existe uma, a programação é linear, né, então, podcast a gente permite você ouvir na hora que você quiser, aonde você quiser, né, e qual programa que você quiser. Então, quando, às vezes, a pessoa quer definir o que é podcast pra ela, ela define o que ela mais gosta, né, ou se é uma entrevista, ou é uma historinha, né, o próprio Spotify já lançou agora, é, uma, uma radionovela, vamos dizer assim, né. Eles são de, eles são de audioséries, né. É, audioséries, mas é uma radionovela. É uma radionovela, isso é interessante. Então, assim, é a forma, né, que é transformado esse conteúdo, então, e é muito diversificado, né, muito democrático e muito fácil de fazer também, né. Aí você faz no microfone, do celular ou no estúdio, né, aí tem essa variação, né. Sartorello, você é um consumidor também, né. Sim, sim, eu já tenho um tempo, né, que eu consumo podcasts lá, né, o Braincast, tem alguns que são bem antigos, né, o Jovem Nerd, enfim, é, eu sempre gostei porque essa coisa, né, a gente trabalha em rádio, na verdade, aí vem essa questão que o professor Elton falou, né, que as pessoas, às vezes, o que é um podcast, essa necessidade que a gente tem de definir as coisas. É, pra mim, podcast sempre foi um programa de rádio, né, porque a gente que trabalha em rádio, a gente produz um podcast todo dia, né. Faz gravação, edita, coloca música, faz abertura, encerramento e tal. Mas, é, isso eu só queria frisar que é importante, né, a diferença, assim, o, ah, por que a diferença do podcast, o que eu sempre gostei do podcast era isso, primeiro, que você assina, então, sempre quando tem uma novidade, você recebe, assim, um lembretezinho, então você cria uma rotina, né, aí a tecnologia nos ajudando, né, tá lá, plim, opa, chegou o episódio novo, vou assistir, vou ouvir aquela coisa de ouvir, como no rádio a gente esperava a hora tal, 13 horas tarde nacional com Juliana Maia, opa, deu 13 horas ouvir a Juliana. Só que essa tecnologia me faz, assim, ouvir em casa ou em outro horário, que naquele horário eu não podia ouvir a Juliana Maia, vou ouvir ela no podcast, né, então, isso sempre pra mim foi muito legal. E essa liberdade que eu acho que tem de formatos, de assuntos, né, eu lembro agora no áudio da pandemia, o professor Drauzio Varela fez podcasts, pílulas de 3 minutos e pouco sobre a questão da pandemia, né, foi muito importante, foi muito consumido, né, mas eu acho que sempre as coisas vão, são dinâmicas, né, e eu queria até aproveitar e falar com o professor Elton, eu tava lendo aqui, professor, uma coisa interessante também, que é um novo fenômeno já, que já vem a partir de tudo isso que ele tá começando, que são os podcasts em vídeo, né, que também estão tendo agora, as pessoas gravam podcasts, vão pro YouTube, e depois vão pras outras plataformas. Como é que você vê isso, Elton? Já o vídeo tá outra vez entrando aí na seara do áudio, como a televisão fez com rádio, qual é a sua visão sobre esse formato? É bem interessante, Mário, essa sua observação, né, se a gente olhar dados de pesquisas recentes, né, encomendadas ou pelas plataformas, ou por grupos de comunicação, especialmente aqueles que detêm as emissoras de TV, de maior audiência, né, no país, a gente vai encontrar ali que, olha só que interessante, a maior parcela dos ouvintes, né, de podcast tem consumido esse formato, né, essa linguagem, essa modalidade radiofônica, assim, a gente também pode chamar via índice, né, e o que eu acho interessante, que plataformas como o YouTube, elas não devem ser desconsideradas nesse contexto, se você concorda, Gideu, né, também, porque elas têm, é claro que tem toda essa questão, né, da gente estar falando de um ambiente que é comercial, né, que tá aí no mercado, e a gente fica dependente, né, dessas plataformas que não são de domínio público, mas, no caso, quando a gente observa a nossa cultura, né, então, me parece que é uma plataforma que ela é mais, ela apresenta uma maior facilidade de acesso, principalmente para aquela camada dos ouvintes que não tem muita aptidão em manusear essas interfaces mais complexas das plataformas de streaming de áudio, né, como Spotify, Deezer e outras, né, Então, uma das coisas que pode revelar esse contexto é isso. Agora, é claro, né, o rádio com imagens é sempre um debate interessante, e o que eu poderia pontuar rapidamente sobre isso, viu, Mário, é que é muito importante, né, a gente compreender esse ambiente da convergência e ver em quais espaços o nosso bom, velho e querido rádio pode se integrar para agregar valor e significado à sua produção e encontrar novas parcelas da audiência, né. É verdade. Então, essa nova parcela agora tem curiosidade de conhecer, assim, cadê o rostinho do Mário, do Gidel, que quer saber quem é a Juliana, então, é importante a gente criar os perfis, né, às vezes, de comunicação online, né, dos programas, dos comunicadores, porque tudo isso ali vai ajudando também a, duas palavrinhas, né, a agregar, assim, a legitimidade social, mais gente conhecendo o que a gente produz, e o conteúdo do rádio é sempre muito interessante, e dos podcasts vai acompanhando isso, e a poder aprofundar a informação, trazer ela mais usada ali, e a própria sustentabilidade, eu acho interessante demais que as emissoras, sejam elas comerciais, públicas, né, elas possam estar nesses ambientes das plataformas, a gente está citando aqui o YouTube, que é uma plataforma de vídeo, mas nas próprias plataformas de streaming de áudio, para encontrar, né, se encontrar com essa parcela da audiência, que é nativo digital, né, que não tem os mesmos atos de consumo. Eu falava com a Roberta, né, nas nossas conversas, a nossa produtora, que uma pesquisa bem recente, Gidel, Mário, Juliana, que a gente fez aqui na UMP, junto ao Laboratório de Áudio, ao Laboratório de Políticas de Comunicação, e ao Observatório da Rádio Difusão Pública na América Latina, foi sobre como as emissoras de rádio do Brasil, as principais emissoras, né, as tradicionais do país inteiro, têm se integrado nessas plataformas, sabe, Mário? Muito interessante isso, viu? E aí, o que é que a gente percebeu? O que é ainda uma integração gradual, né, e que a gente tem que entender que isso tem a ver com a nossa própria forma de produzir, a cultura, né, às vezes os recursos que estão envolvidos pro rádio, mas os dados que a gente levanta, em síntese, chamam a atenção que é o momento das emissoras de rádio buscarem se aproximar mais, né, produzirem, transformarem, como o Gidel falou aí, os seus conteúdos em um formato de podcast, mas também, por que não, pensar em produções nativas pra esse espaço, né? O que seria muito interessante, porque a gente começa a trabalhar com essa perspectiva, né, da expansão, da propagabilidade, né, dos conteúdos, é um cenário que eu acho que só faz crescer, sabe, o próprio rádio, e se vocês me permitem um dado muito interessante, sabe qual é, Juliana? É que quem escuta podcast, não necessariamente, eles repelem outros meios, né, uma pesquisa do Ibope, né, do Ibope pra o Grupo Globo, essa pesquisa tá disponível online, se vocês buscarem, foi identificado que as pessoas que escutam, pelo menos seis em cada dez brasileiros, né, que consomem podcast, eles mantiveram ali, ou até aumentaram o consumo de outros meios, Inclusive o rádio, né? Inclusive o rádio, né? Que coisa! Isso, e o podcast aí, Juliana, ampliando esse leque de conteúdos, né, sem necessariamente tomar o lugar de um outro meio, né? É, isso é muito interessante, né? Gideu, era mais ou menos o que a gente conversava, mais ou menos essa ideia também de colocar a Rádio Nacional em outros formatos, ampliar, né, esse alcance. Exatamente, é a gente estender o conteúdo da Rádio Nacional para outros meios, né, e da forma mais fácil possível para a pessoa assistir, né? No YouTube, lá, ouve música, ouve alguma podcast pelo YouTube mesmo, né, deixa o vídeo rolando lá, né, e também tem o Spotify, né? Então, a gente estender do dial, né, trazer esse conteúdo na Rádio e fazer com que a Rádio seja conhecida também, através dessas ferramentas, e trazer o público para a Rádio. Então, essa pesquisa aí que o professor falou é exatamente a linha que a gente está seguindo de dar esse círculo, né, essa volta, ouve aqui, ouve aonde você quiser, e você quiser saber mais, tem no site também da Rádio. Então, assim, é expandir, né, o conteúdo que é mais importante, né? O conteúdo que manda, né? É o conteúdo que manda. Pois é, mas tem muita gente que tem medo, né, que acha que o podcast está vindo para roubar um pouco o público da Rádio. Ainda tem gente com esse pensamento, como pensavam, né, que a TV ia acabar com o Rádio. Mas é o que o professor falou, assim, a convergência das mídias sempre comprovou que uma tecnologia, a mídia nunca anula a outra, né, ela sempre vem agregar, né, e o Rádio, cá entre nós, é o mais antigo, e o que é mais facinho, né, é o que mais se consegue se adaptar, a internet está aí para provar, né? Ouvir Rádio pela internet, ou dos outros países, na minha época, que não tinha internet, eu tinha um transglobe, né, aquele radião para pegar uma das curtas, né, como a gente está ouvindo aqui na Nação da Amazônia. Mas agora eu tenho o Rádio Garden, por exemplo, que é um aplicativo que eu rodo qualquer rádio do mundo na ponta do meu dedo, e ouço ao vivo. Então, é isso, é um exemplo muito claro. Eu estava conversando ontem, né, a gente que... E a rádio é resistente, né, ela resistiu aí a tanta mudança de tecnologia, e ela está tirando mais proveito ainda do que qualquer outro meio da internet. Verdade. Por causa da facilidade, inclusive, no início, porque a gente está falando de podcast datado em 2006, de acordo com arquivos arqueológicos, de 2006, 2014, né, que o professor... 2004, né? O professor falou, em 2006, 2008, que teve os primeiros podcasts no Brasil. Então, assim, ele tirou proveito da banda, da internet, que é mais fácil subir áudio, então... e ela se expandiu, né? Então, é essa resistência do conteúdo de rádio que está valendo aí, é o conteúdo que é importante mesmo. Professor Elton, eu não queria encerrar, antes de tocar no assunto, da questão da responsabilidade, o compromisso com a informação, né? Ao mesmo tempo em que a gente está falando de uma forma super democrática de produzir conteúdo, mas como é que a gente pode trazer esse... levantar a bola desse debate, professor? Falando mesmo, né, de... a gente tem que começar agora a olhar para essa questão, né? Tendo em vista todos os episódios que a gente teve essa semana, que aconteceram em podcast, enfim, queria saber a sua opinião. Sim, importantíssimo. Esse é um debate que a gente precisa ampliar sem medo, né? Eu queria reforçar antes isso que o... que o Gidel falou, né, do rádio ser esse meio resiliente, de enfrentar com muita capacidade, né, de se adaptar de forma dinâmica a esse... que a gente costuma aqui, né, na academia, a gente fica procurando umas palavras, né, uns termos assim, mas se fala, sabe, em que é um novo ecossistema de mídia, né? A gente tem um... né, bonito... Gostei, viu? Gostei. Legal, né, Mário? Muito bom. Mas, olha, é só a gente pensar que em um determinado momento o rádio, ele precisou migrar lá para a internet na década de 90, né, e, em uma medida, a gente passou a contar com essa possibilidade de ter um conteúdo ali sob demanda já. Então, o rádio já sabe fazer isso, já sabe trabalhar nesse mundo do podcast. E agora chega um momento em que é preciso a gente aproveitar nessa época onde outras praticidades vão aparecendo, né? Eu falei de dados dos smartphones, no mundo, são quase 4 bilhões de smartphones, né, existentes aí, então isso faz com que o nosso conteúdo, o conteúdo da Nacional da Amazônia, possa chegar em qualquer lugar do mundo, né, por meio das plataformas que a gente vá sem medo e nessa lógica, né, de experimentar, né, agora, que, indo para esse tópico que a Juliana falou, né, é muito interessante porque as plataformas, ao contrário dos meios de rádio e difusão, o nosso bom e velho rádio, a televisão, elas ainda não encontram no Brasil, mas também em alguns do mundo, né, uma regulação muito... não encontram uma regulação específica, né, mas a gente pode dizer, né, que isso não é também... A gente não pode pensar nesses espaços como um território sem lei, né, porque a gente tem ali crimes específicos sendo realizados nesses contextos, né, e que precisam ser punidos. Agora, é claro que o debate sobre a responsabilidade dessas plataformas não tem que ser ampliado, né? No país, a gente ainda está, assim, caminhando, assim, a passos lentos, né, para falar da regulação, das plataformas. Então, são ainda em nível de projetos de lei e que, às vezes, só atendem a um nicho muito específico, né, por exemplo, os debates mais recentes falam dos canais, dos serviços chamados CEAC, né, que são serviços especializados, né, com uma TV por assinatura, por exemplo, né, e não fala, não vai ainda falar desse ambiente das plataformas de streaming com muita, né, propriedade. Mas, então, não é só aqui no Brasil que acontecem esses fatos. A gente teve isso, mas as plataformas também já vêm tomando algumas atitudes que são interessantes, mas a gente não pode perder de vista que é tensionado pelos patrocínios, né? Então, por exemplo, nos Estados... Vamos citar um exemplo de fora, né? Nos Estados Unidos teve um caso aí bem emblemático, né, de um podcast que foi retirado, né, do alguns episódios porque o apresentador, ele fazia apologia ali, era antivacina, né, e também tem vários episódios em que ele mencionava, tem atitudes racistas, né, então o Spotify tem divulgado, inclusive, que tem afastado esse tipo de conteúdo, derrubado episódios que postam fake news, e se a gente olhar, olha os casos, né, racismo, fake news, afastados, enfim, apologia a essas ideologias absurdas, né, que estão por aí, como foi o caso aqui do Brasil, né, falando do nazismo, a gente tem tudo isso previsto como crime, né, ou na nossa Constituição, ou em dispositivos legais específicos, então eles precisam ser punidos. Mas é muito interessante a gente pensar que território é esse dos podcasts, né, um território ainda sem lei, eu posso falar o que quiser, porque a democratização, esse sentido da democratização é real, né, a gente, todo mundo tá podendo produzir e colocar, mas aí entram as responsabilidades das plataformas, e que aos pouquinhos, elas, ainda tem passos muito lentos, tem se aperfeiçoado em criar ali mecanismos pra gente denunciar, que nem acontece nas redes sociais, quando a gente vê um conteúdo que faz, faz, fala, traz algum, alguma fake news, uma notícia falsa, né, ou que, enfim, faz apologia a coisas, que são contra a lei, a gente pode ir lá acionar e denunciar. É importante que esse tipo de protocolo, vamos dizer assim, esteja também cada vez mais acessível, né, fácil da gente acionar no contexto das plataformas, mas, sobretudo, o debate sobre essa regulação, sem medo, né, sem medo. Professor, acho que é uma coisa, só pra complementar rapidinho, esse caso que a gente teve essa semana com um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, né, que é o Flow Podcast, é isso, né, essa possibilidade das pessoas, né, eles mesmo falam, ah, nós somos dois garotões aqui, que a gente não sabe de nada e tal, só que aí tem um limite nisso aí, né, a partir do momento que você come, aí tem que ter a questão da consciência de cada um, né, quando você está falando no microfone, no caso dele, para milhões de pessoas, você não pode se basear de que nós somos dois pessoas aqui, que estamos bêbadas, a gente não está nem aí para nada, quer dizer, você tem que assumir uma responsabilidade, uma coisa você está falando aqui para os seus amigos e quando se assume o microfone para falar para muitas pessoas, você tem sim que se informar, né, e saber das leis do seu país, então, para os nossos ouvintes que estão aqui da Rádio Nacional da Amazônia, ah, vamos fazer um podcast, faça, é maravilhoso, realmente, a tecnologia está mais fácil, mas, nunca se esquecendo do que você vai falar, você está falando para várias pessoas, e aí, sim, qualquer coisa que você falar, você tem que falar com responsabilidade, né, não exime, nada exime, e essa podosfera, ela também tem que ter essas suas regulações, né. Ela está aí, ela também está sujeita, né, aos limites da liberdade de expressão, e seria tão melhor, né, que as pessoas usassem esse espaço mais democrático, para fazer três coisinhas que apontam também as pesquisas como as mais recorrentes, sabe, o que as pessoas mais querem, mais buscam quando elas ouvem um podcast, que é aprender, né, se entreter, né, se divertir, e se atualizar, se informar, então, é isso que a gente deve, né, cultivar nesse novo, né, ambiente, né, mediático, sonoro, né, e convergente, que são os podcasts, né, é muita coisa a ser explorada, mas muita coisa boa já sendo feita, e assim, repito, para as nossas rádios todas, né, do país, fica esse convite da gente se aproximar mais sem medo desse universo, né, porque, veja só, gente, uma outra pesquisa feita recentemente aqui, na UNB, mostrou que as emissoras de rádio ainda aderiram atendidamente até a um app gratuito que era para integrar as rádios, né, que era oferecido pela Associação Brasileira das emissoras de rádio e TV, né, e aí, dessas emissoras, né, hoje a gente tem 5.508 emissoras AM e FM, mais 5.500 emissoras em operação no país, né, agora veja só, 4.700 e tanto assim, são comerciais, mas desse universo de emissoras, sabe quantas a nossa pesquisa que identificou inserida nas plataformas e trabalhando podcast? 520 só, é uma parcela pequena, né, e aí, é preciso que a gente vá para esse, ocupe esse lugar que, bem, podcast não se limita só a pensar em rádio porque a gente tem as redações de jornalismo produzindo, a gente tem as organizações de uma maneira geral, autarquias produzindo seus podcasts, né, as empresas, a TV se apropriando dessa linguagem, nós do rádio temos, né, essa expertise, a gente pode dizer maior, então a gente pode entrar sem medo nessa. Vamos lá, gente, você que gosta de rádio, vamos mergulhar nessa, vamos fazer mais podcast, vamos experimentar. Isso aí. Então a gente pode dizer, né, professor, que pensar o futuro do rádio é, nesse momento, falar de podcast, pensar podcast, não só podcast, mas outras formas de diversificar, de colocar esse conteúdo aí para o público, é isso, né? Sim, em outro momento a gente precisou pensar no nosso rádio e a sua integração à internet, aos sites, aos aplicativos próprios que, por exemplo, a EBC tem, é muito bacana a gente poder acessar, né, as rádios pelo aplicativo, nesse momento, é a hora também de a gente ir buscar agregar valor, significado para as rádios no ambiente das plataformas, né? É isso que é o momento. Ai, professor, adorei sua participação, muitíssimo grata, viu? Foi uma delícia esse bate-papo, agradecer também o Sartor, o Gideu, obrigada, gente, foi muito bom. Valeu, agradeço. Que alegria, gente. Professor, até a próxima, eu já fico aguardando aqui nosso próximo bate-papo, que tem muita coisa ainda que eu queria conversar com você, viu? Sim, eu fico à disposição da Rádio Nacional e coloco aqui os nossos laboratórios, a UMP, a Faculdade de Comunicação, à disposição aí de toda a equipe. Um abraço, Gideu, um abraço, Mário. Um abraço. Obrigada. E você também, Juliana. Obrigada, professor, um abraço grande, até a próxima. Até, um abraço. Viva o rádio. Viva o rádio. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.